Prezados amigos, no dia de ontem estive com autoridades sul-coreanas. O objetivo principal, visitar aquele país e conhecer o seu sistema educacional, bem como o que podemos trazer para o nosso Brasil, que somente a educação e o conhecimento pode libertar o povo da miséria. No dia de hoje, sábado, o jornal O Globo, ironicamente, me depara aqui com a seguinte matéria. Diversidade será destaque na 32ª edição do Criança Esperança. No terceiro passo da matéria, um dos âncoras do programa Brasil Criança será quem? O senhor André Lázaro. Olha o que esse cidadão falou há pouco tempo na Câmara dos Deputados, no tocante à diversidade. Assista! Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua, né? André Lázaro, à época, era secretário de alfabetização do MEC. E este filmete era para ser exibido para criancinhas a partir de seis anos de idade. Obviamente, por ter sido contra isso, recebi a pecha de homofobia. Segundo o PISA, 70% dos estudantes da nona série do ensino fundamental no Brasil não sabem realizar uma regra de três simples. Outros nem sabem o que é a regra de três. E outros, 70%, também, não conseguem fazer a interpretação de um simples texto. Rede Globo, não prejudique a nossa tão combalida educação. Respeitem a família brasileira. E, acima de tudo, respeitem a inocência das criancinhas em sala de aula. Quem ensina sexo para os filhos são os seus respectivos pais e mães. Respeitem-os!